Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo e hoje vou ali tomar um cafezinho às Caldas de São Jorge, acho que é assim que se chama, em Caldas de São Jorge, vamos ver se eu dou o caminho primeiro, porque aqui é um sítio porreiro, a pena é não estar só, porque aqui é um sítio porreiro e eu não me inclino muito para lá, porquê? Por causa disto, porque aqui é a nacional número 1, mesmo à semana é este filme, é trânsito por todo lado e aborrece-me andar aqui no trânsito. Vamos ver se eu não tenho que montar aí o GPS, porque sei mais ou menos o caminho, já há muito tempo que não vou lá, não tenho assim o caminho muito de cor. E por falar em GPS, é pá, agora está na moda, a malta também tem aí os GPS e o Carpool Ride e o raio que o parta, as motos agora, muitas delas já dão uma possibilidade de ter Android Auto, mas é uma alta que gosta assim de pôr a ecrase por todo lado, eu não consigo perceber a necessidade, nos dias que ocorrem, de usar um GPS dedicado, sinceramente, acho que um telefone com Android ou um Apple, não é, um telefone qualquer que tenha acesso ao Google Maps ou a aplicações típicas de GPS, que não precisam de internet. para funcionar, o próprio Google Maps já não precisa, se fizer o download prévio dos mapas, já não precisa de dados para funcionar, mas há outros GPS, tipo EerieGo, acho que é assim que se chama, acho que são, que não usam dados, eu normalmente uso o Google Maps, uso o Waze, pá e nunca me perdi, não sei, se calhar numa viagem longa, muitos quilómetros, muitas paragens, pá, provavelmente, se calhar, um GPS dedicado terá alguma vantagem, mas mesmo assim, num beijo que haja grande necessidade, eu sempre que preciso, meto aqui o meu telemóvel e sigo a Pabingo, ou o Waze ou o Google Maps, que sou o que uso mais, leva-me sempre ao destino, e não tenho que andar aqui a meter mais porcarias e ecrase e rai que eu parto, mas pelos vistos agora, é um bocado moda, e cada qual faz como quer, essa é a minha opinião, num beijo necessidade naquilo todo. Esta estrada é uma seca do caralho, continua a ter imenso trânsito, não é? E de moto, um gajo lá vai passando, agora de carro, apanha uma seca, eu vim para aqui de carro, só mesmo se tiver que ser, e eu agora, que me habituo a andar quase sempre de moto, ou nestes últimos anos, estou habituado a andar quase sempre de moto, pá, não tenho grande paciência para... para aturar trânsito de carro, porque moto, de uma maneira ou de outra, eu vou sempre passando, não é? E agora acho que tenho que virar aqui... FIA em Escaldas de São Jorge, exatamente... E agora por aqui, exato... E estamos quase a chegar, isto é um sítio bem simpático, que está arranjadinho, para tomar um cafezinho, pá, para virem família, para os miúdos, tem ali um jardim, para andarem à vontade, tinha um café no meio do lago, ou tinha... agora eu acho que deve ser a direito... Pá, como é que este pessoal sai demais para trás, nas carrinhas, que aquilo não tem visibilidade nenhuma, para trás, porque não se consegue ver nada, porque aquilo é tudo tapado, para já, se queria estacionar ali, estacionava de marcha atrás, para depois sair de frente, que tinha visibilidade, não é? Mas não, sai de marcha atrás, e sai com uma velocidade do caraças, em vez de que não tem visibilidade, porque não tem, porque é impossível que aquilo é tapado, pá, sai com cuidado, sai devagarinho, era o que eu fazia quando andava com uma coisa daquelas, mas como uma meia hora tem, quando não tinha visibilidade ia a medo, devagarinho, a ver se ninguém buzinava, até tinha visibilidade, mas não, eu vinha, já vinha a campeão, há pessoal que não tem consciência nenhuma, na estrada, é um... pensam que andam sozinhos na estrada... agora estamos a chegar aqui a Bebecar, a Bebecar aqui mesmo nas Caldas de São Jorge, agora temos que virar aqui à esquerda, e estamos aqui no centro das Caldas de São Jorge, e vamos lá, então se você quiser... agora o café está fechado a entrada para o outro lado agora é só o restaurante eu tenho aqui outro café eu tenho aqui e como estão a ver o sítio é bem simpático aquele restaurante ali na ilha antes era café dava para tomar café agora tenho um parque ali em Fatelo daquele lado tenho aqui o jardim que também é porreiro para passear dava para trazer os miúdos tenho aqui um cafezinho novo que não tinha que eu vou usar para tomar café e desligar isto para poupar a bateria e como estão a ver é um sítio bem simpático tomá-me lá tomar um cafezinho cafezinho tomado o sítio é fixe é muito fixe mesmo está mais arranjadinho da última vez que eu cá vim não corti foi as moscas tinha aqui umas moscas um bocado chatas e aí A CIDADE NO BRASIL Tenho aqui um jardinzinho porreiro, agora não se pode ir por ali E já que estou aqui Vou aproveitar para ver ali um sítio Que já há algum tempo queria ver Porque me chamou a atenção umas fotografias Que vi na internet Que é o Parque das Ribeiras do Rio Uima Mas já que estou cá Vou lá passar para ver Se vale a pena a visita A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha a estrada é fixa. Espero que tenham gostado, fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo fascículo.